Vanessa no fundo do poço com críticas de Regis, Regis Tadeu, gente, olha este homem detonou, disse que Vanessa é tudo aquilo que um cantor não deve ser, eu vou falar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário, a reportagem é de Juliana Gomes do br.bolavip.com, veja aí, olha, ele disse que ele já foi jurado do programa de Raul Gil e aponta ainda que a carreira de Vanessa foi impulsionada pelo sucesso do pai, o sertanejo Zezé, os discos dela são desprovido de qualquer emoção genuína, de uma profundidade artística, as missões que a Vanessa fez dentro do povo, dança e música e das baladas românticas, são exemplos do que não deve ser feito para quem quer ter uma carreira sólida e relevante, gente, isso aqui é detonante demais, Vanessa, é o exemplo de quem, o que não se deve ser feito para quem quer ter uma carreira sólida e relevante, por fim, no vídeo em que alcançou um grande número de visualizações, Regi define que os álbuns de Vanessa são repletos de músicas horríveis, composições patéticas, sem personalidade, parecem produtos pré-fabricados em série, finalizou o jornalista, e ele tem uma coisa aqui que ele ainda diz assim, olha a ironização dele, uma voz tão potente como um canário com laringite, uma presença de palco tão cativante como de um pelicano que uma asa só detonou, deixa aí, ela só existe por causa de Zezé, deixa aí o seu comentário.